Dá valor ao cobertor, quem sente frio de verdade Dá valor à lealdade, quem tem amigos na dor Dá valor ao amor, quem já sofreu por saudade E descobriu que a liberdade é mais bonita com a dor Quem tá junto na dureza, com certeza tem valor Quero junto na riqueza, pois merece o meu amor O tempo que passou, faz a posteridade E a ingenuidade, veio o vento e levou Dá valor quem encontrou, o que perdeu na cidade E renasceu da vontade, do fruto que brotou Quem tá junto na dureza, com certeza tem valor Quero junto na riqueza, pois merece o meu amor Quem tá junto na dureza, com certeza tem valor Quero junto na riqueza, pois merece o meu amor A amizade é o ouro do tesouro, o grito em coro aumenta o decoro Do estouro da manada de touro, esfala o couro, do mal a couro Sai o vivo do abatedouro, são as cinco passos do tordeiro Onde eu vejo o mar por inteiro, tem uma sombra de um mês de fevereiro Que está o meu baú de dinheiro Quem tá junto na dureza, com certeza tem valor Quero junto na riqueza, pois merece o meu amor No bambu hada No bambu Hello No bambu bijado No bambu No bambu No bambu No bambu No bambu Se inscreva no canal.